Tudo tranquilo, Carioca? Tranquilo. Já estão aqui no estúdio o Camilo Carvalho, que é presidente da Via Par, o assessor de imprensa também, o Marcelo Bugarelli, já estão por aqui para nos conceder uma entrevista. Nós vamos falar aí a respeito dessa situação dos pedágios no estado e principalmente da Via Par, que é a concessionária que trabalha aqui na nossa região. Algumas informações. São 550 quilômetros de estradas que a Via Par cuida aqui na nossa região, 481 quilômetros com cobrança, 70 quilômetros de oferta. Eu quero até entender esse negócio da oferta depois. 165 quilômetros de pista duplicada e 386 de pista simples. Eu já quero dar boa noite para o presidente. Eu já quero liberar aí Agnaldo Vieira e Ângelo Rigon para começar as perguntas. Boa noite, presidente. Boa noite. Vamos começar suave, já dando uma boa notícia, me parece que para os usuários da Via Par. Há uma pretensão de se mexer na alíquota, diminuir o valor da tarifa? Vamos começar com a boa notícia. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite, Jovem Pan, ouvinte da Jovem Pan. É uma grande honra estar aqui nesse veículo de comunicação. Que, para mim, historicamente, quando eu era muito mais novo, não tanto, eu ouvia muito a Jovem Pan. Então, ela marcou muito na minha juventude. Vamos lá, falar um pouquinho da tarifa de pedágio. Qual é a proposta da Via Par? A Via Par, ela defende a repactuação do contrato de concessão. Qual é a diferença de repactuação para a prorrogação? A prorrogação é uma consequência de uma repactuação. A gente define essa repactuação, negociar em novas bases, reduzir a tarifa imediatamente, inclusive incluir novos investimentos e, para isso, a gente precisa de mais prazo para amortizar. Então, sim, a Via Par pode reduzir a tarifa imediatamente, desde que haja uma repactuação entre os atores desse contrato. Quais são? A concessionária, o governo do Estado e o governo federal. O presidente, o senhor disse que a concessionária está fazendo, tem para terminar, pouca coisa ainda, poucas obras do que foi contratado. Mas essas obras, elas começaram a ter um ritmo maior ou uma finalização há pouco tempo. É bem provável que, completando os 20 anos, ela complete isso. Mas isso não estaria, em virtude, próximo da prorrogação do contrato. Então, fez com que a Via Par agilizasse mais essas obras, apesar do governador Beto Rich sempre dizer que nós precisávamos despolitizar este assunto. Alguns casos, principalmente com a Via Par, havia a questão que o governo precisava desapropriar algumas áreas para que se duplicasse determinadas obras da Via Par. Mas essa aproximação do contrato, da renovação, não fez com que a Via Par acelerasse essas obras? Não, de forma alguma. O nosso contrato, ele tem obrigações durante todos os anos. O que ocorreu lá no início da concessão? E eu acho que muita gente deve se lembrar. O contrato foi assinado em 1997, novembro de 1997. E, nos seis primeiros meses iniciais, a obrigação da concessionária é fazer os trabalhos iniciais. O que eram os trabalhos iniciais? Era melhorar a rodovia, colocá-la em condição mínima de conforto e segurança, sinalização, conserva, drenagem, etc. E, após esses seis meses, haveria a cobrança de pedágio. Foi isso que ocorreu. Só que depois, o que aconteceu? Logo depois, houve um ato unilateral do governo do Estado, reduzindo, obrigatoriamente, a tarifa em 50%. Houve um grande desequilíbrio. As concessionárias e a Via Par também, o que elas fizeram? Foram na Justiça cobrar pela manutenção do contrato. Essa briga na Justiça, entre as concessionárias e o Estado, durou quase dois anos. Quem saiu prejudicado? O usuário. E, consequentemente, em maio de 2000, nós fizemos um aditivo, recompondo parcialmente a tarifa e os investimentos passados, que eram previstos, foram postergados. Voltando à nossa realidade aqui, lá de 2000, 97 a 2000, para 2015. Até 2015, nós já entregamos cerca de 60% a 70% do investimento previsto. Por que eu falo 60% a 70%? Porque no ano passado, nós incluímos novas obras no saldo contratual. A obra, a duplicação de Nova Esperança à Paranavaí, é uma obra nova, que nós ouvimos a sociedade, a comunidade local, uma necessidade de duplicar o trecho, e a gente conseguiu, na equação, incluí-la, incluir essa obra dentro do contrato. Então, essa obra foi colocada dentro do contrato, aumentando o saldo. Outra obra importante também, que foi incluída, é a obra da trincheira de Sarangia. Também é uma demanda lá do local, aquele era um ponto de confluência de tráfego urbano com tráfego rodoviário, e nós incluímos essa obra. E o terceiro ponto, que é muito importante, a Via Paranava é a única concessionária que hoje ela paga a desapropriação. A desapropriação era uma obrigação, lá no início, antes do desequilíbrio, antes de maio de 2000, antes do desequilíbrio, saiu dos contratos, essa obrigação, e nós, no ano passado, nós renegociamos e incluímos essa obrigação contratual dentro do contrato da Via Paranavaí. Então, a Via Paranava, por quê? A gente não quer postergar a obra, de jeito nenhum. Nós já entregamos cerca de 120 quilômetros de duplicações até 2015, e vamos entregar mais 100, 110 até 2021. No ano passado, por exemplo, nós já entregamos 40 quilômetros. Então, outro questionamento que me fazem, ah, mas a concessionária não vai entregar, tem pouco tempo. Se nós já entregamos 120, e no ano passado, especificamente, a gente entregou 40 quilômetros de duplicação, você acha que não tem condição de ser executado em seis anos, mais 110 quilômetros? Claro que sim, a gente faz. E quem roda nosso trecho, nossos 550 quilômetros, consegue observar isso. Então, não é o Camilo aqui, o presidente da Via Parque, que está falando. É o usuário que está rodando e está vendo. É a obra para Campo Morão, a nova ponte do Rio Vaí, que nós já iniciamos esse ano, viaduto de Sarandia, obra de Managuaçu, Nova Esperança, Paranavaí, e outras obras também ao longo do lote da Via Parque. O senhor falou em política, que houve uma convivência conturbada, o senhor está se referindo ao governo Requião. Eu queria saber se a convivência com o governo Beto Richa é aquilo que o senhor esperava, ter uma concessionária com o governo. É um governo que tem diálogo, e no ano passado, a prova disso, que no ano passado, numa revisão amigável entre a concessionária e o Estado, representado pelo DR, nós abrimos mão de 18 ações na Justiça, só para ter uma ideia, desde 2002 a 2010, foram produzidas mais de 109 ações na Justiça, nas concessionárias, entre Estado e concessionária. Dessas 109, 20 ações eram da Via Parque. E no ano passado, nessa revisão amigável, nós abrimos mão das 18 ações que a Via Parque propôs. Então, nós não temos nenhum passivo, não existe nenhuma bomba relógio que vai estourar em 2021 no colo do povo paranaense, de forma alguma. Nós desarmamos essa bomba. E outro ponto, nós incluímos novas obras. Então, sim, é um governo que a gente tem diálogo. E a nossa proposta de repactuação, nós temos, sim, uma proposta. Quando o governo quiser conversar com a gente e abrir um canal de negociação, nós conversaremos, nós temos uma proposta. Presidente, ainda voltando, falando sobre a tarifa, nós temos casos, o senhor até citou, que em São Paulo, Rio de Janeiro, no Dutra, em Santa Catarina, as tarifas são menores, devido ao tráfego muito maior de veículos que rodam nessas rodovias e pode, então, ter um custo menor. Mas, se nós analisarmos, então, no Paraná, no início do contrato, nós tínhamos uma frota que rodava o Estado e se passaram 15 anos e essa frota possivelmente aumentou. Eu acredito que o número de veículos rodando hoje nas rodovias é maior. E esse número, então, nunca abaixou. A tarifa nunca abaixou, será. Então, por que que onde tem movimento a tarifa é menor e no Paraná, aqui, que nós tivemos um aumento do número de veículos rodando nas rodovias e esse aumento no tráfego nunca diminuiu na tarifa? Isso é uma pergunta bem interessante. O modelo de concessão, ele tem como premissa básica o risco de demanda, que significa que o risco do tráfego é do concessionário. Então, só para ter uma ideia, nossa projeção de tráfego, nós erramos em 38% acumulado. Significa que, lá em 97, nós contratamos um consultor, o consultor veio de fora porque a concessão era uma coisa nova no Paraná, ele veio e fez uma previsão de 100 veículos. Nós erramos em 38% nesse 100. Então, foi para quase 60. E esse erro, ele não é um evento que possa ser reequilibrado. Por quê? Isso é um risco empresarial da concessionária. Então, a questão do tráfego cresceu realmente, a gente tem uma média de crescimento entre 2% e 3%. E o tráfego, ele é muito representativo do PIB regional. Então, ano passado caiu, ano passado, em 2015 para 2014, representando a situação econômica do resto do país. Porém, no final do ano passado, já começou a crescer. Isso é safra, né? Mostrando que o país nosso, a nossa região aqui do Paraná, é uma região muito rica e a agricultura está de vento em popa. Então, o modelo de concessão nosso, ele tem como uma premissa que o risco de tráfego é da Via Par. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existem tarifas mais baratas? Existem. A nossa tarifa, a tarifa da Via Par hoje, a gente tem um ranking da BCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias do Brasil. Nós temos um ranking de 54 concessionárias. A nossa tarifa média, para cada 100 quilômetros, está em torno de 9,88, quase 10. Ela hoje, é a 22ª posição da tarifa mais barata para mais cara. Não é a mais barata, concordo, mas não é a mais cara. Então, o que falam que a tarifa no Paraná é uma tarifa mais cara do Brasil, isso é uma distorção. É gente que não conhece. A gente tem essa informação, essa informação pode ser divulgada, a gente tem isso disponível. A nossa tarifa, ela pode abaixar? Pode. A proposta nossa é essa, de repactuar, repactuar, redução de tarifas, imediatamente, não aguardar seis anos para isso, inclusão de novos investimentos, e extensão de prazo. E as tarifas do Paraná, por exemplo, em comparação com Santa Catarina, que falam-se muito. O volume de tráfego lá de Santa Catarina, por exemplo, é quatro, cinco vezes maior que o nosso volume de tráfego. Então, se você tem um negócio e essa receita, passa mais gente colaborando para pagar essa receita, a tarifa é mais justa, mais barata e você tem mais, é uma distribuição melhor. É isso. Infelizmente, aqui, o tráfego nosso, ele é muito concentrado, Maringá, Londrina, Paranavaí, e um volume muito baixo indo para Caxacavel. Eu quero tocar a bola para você, Carioca. Tem ouvinte do WhatsApp aí que fez pergunta para o Camilo Carvalho, que é o presidente da Veapar. Pode fazer aí para a gente, Carioca. Vamos lá, então. Boa noite. Eu me chamo Claudemar, sou de Jandai do Sul. Sobre o pedágio, eu acho que é muito caro. Muito caro porque alguns lugares aqui da rodovia, sentido Jandai, Apucarana, onde eu trabalho, Apucarana, a pista não é muito boa. Não se vê aquele, aquele, como você diz, o dinheiro que é gasto, eu acho que não é investido corretamente na rodovia. Eu acho que para quem vai para Maringá todo dia usa a via e precisa para trabalhar, eu acho que é um dinheiro muito abusivo. Devia ter um cadastro, algo assim, que para quem vai todo dia ser um preço diferenciado. Ao contrário daquele que vai passear uma vez no mês, mesmo assim, acho abusivo. Deixo aqui o meu recado. Claudemar de Jandai do Sul, um abraço e boa noite a todos. Vamos lá, Claudemar, você que é de Jandai, você vai ganhar, a população de Jandai região vai ganhar o contorno de Jandai do Sul. É uma obra que será entregue nos próximos três anos. Isso é importante porque vai duplicar todo o trecho daquela região. Hoje, entre Mandaguari e Arapongas, é só um trechinho ali de Jandai que a pista ainda é simples. Então, o contorno de Jandai é uma obrigação do contrato, da Via Par, que será executado o primeiro ponto. Ele comentou sobre a tarifa abusiva do pedágio. Como eu falei aqui, a tarifa do Paraná, da Via Paz especificamente, ela não é a mais cara, é a 22ª posição no ranking de 54 em todo o Brasil. Podemos barateá-la? Podemos. Essa é a nossa proposta. E o valor também da tarifa, para quem usa todo dia, o modelo ideal seria, por exemplo, o modelo na Europa, onde você entra, recebe um ticket, trafega 10 quilômetros, vamos lá falar que seja 1 euro por quilômetro, você paga 10 euros. Se o veículo trafegar 20, paga 20 euros. Mas esse modelo, infelizmente, aqui na nossa, no Brasil, a rodovia é um indutor de crescimento, as cidades se aproximam das rodovias. Então, é impossível você fazer isso numa rodovia que praticamente atravessa vários municípios, que é o nosso caso. A gente tem que pensar em possibilidades, pensar em alternativas, para baratear o pedágio de uma forma uniforme. É isso que a gente está propondo. Eu só quero tirar uma dúvida, vou voltar na primeira questão aqui, Camilo, a primeira questão que o Aguinaldo fez, lá onde o senhor disse que teve um problema no contrato, ficou seis meses, baixou o preço e tal, mas essas informações que eu tirei aqui foram que as obras começaram em 2001 e o contrato foi assinado em 97. Quer dizer, de 2000 a 97, vamos colocar quatro anos, quatro anos. E aí eu li algumas informações a respeito da Aveapark e ela analisou os pontos críticos e os pontos críticos foram resolvidos. Eu estou falando de passarelas aqui. Mas, por exemplo, a passarela de Iguatemi está sendo feita agora. Iguatemi sempre foi ponto muito mais crítico do que São Domingos, por exemplo. E o pessoal não quer passarela, está bravo. E ainda não quer nem passarela, mas é uma obra que estava prevista e está sendo feita agora. Quer dizer, quanto tempo depois do início daquele período crítico, que as obras começaram quatro anos e não foi esse valor do tempo que ficou reduzido, o tempo que ficou antes de começar as obras não foi muito além do que deveria ser? Vamos lá. Primeiro que a passarela de Iguatemi não estava prevista no contrato. A gente incluiu no ano passado. Esse é um ponto importante explicar. Segundo o seguinte, o contrato foi assinado em novembro de 97. A gente teve ordem de serviço logo na sequência e os trabalhos iniciais foi em metade de 98. Em metade de 98, se não me engano, em junho de 98 ou agosto, houve o ato unilateral do governo do Estado e as empresas, tanto a Viapar como as outras, foram na justiça e ficaram durante 18 meses questionando aquela quebra de contrato. Nesses 18 meses, houve uma suspensão dos investimentos até resolver a questão da repactuação do contrato. Então, nessa brincadeira, a gente perdeu dois anos e logo em seguida, em 2000, a obra do contorno, por exemplo, contorno de Campo Morão é uma obra que estava paralisada, foi uma das primeiras grandes obras nossas que nós iniciamos. Então, não foram quatro anos, foi um período menor. E a passarela de Iguatemi, ela é uma passarela que foi uma demanda lá da comunidade, a comunidade se reuniu, fizeram ofício, a prefeitura mandou e a gente conseguiu incluir isso dentro do nosso contrato, que não era uma obrigação. O que é importante aqui salientar, a gente tem que olhar para frente, a realidade do Paraná em 1997 era uma. Então, quando o governo do Estado projetou a neodintegração, ele não preveu, por exemplo, a duplicação, não preveu a duplicação para Nova Esperança, Nova Esperança para Paranavaí, porque o tráfego lá estava baixo. E hoje, o tráfego, ele aumentou, aumentou muito mais do que de Campo Morão como um borê que está estagnado praticamente, ele não anda, não cresce com uma velocidade tão grande como aqui na região. E essa duplicação foi incluída. Então, é importante a gente olhar, todo o contrato tem um mecanismo de uma revisão extraordinária. Só que no Paraná, essas revisões extraordinárias demoraram muito naquele período de 2002 a 2010. É importante você, a cada um, dois anos, sentar, olhar, está prevendo fazer a obra A. Não, a obra A não é importante não, vamos fazer a obra B. Isso é importante, isso com o diálogo a gente consegue. Presidente, alguns pré-candidatos estão ouvindo a entrevista, destaca o Flávio Mantovani e o Homero Marquesi que fez algumas considerações. Vou um pedacinho só. Perfeito. Ele, logo começou a falar aquela hora, ele botou, incluíram 30 quilômetros mas tiraram 80, aditivo de 2015. e ainda o pedágio vai aumentar em 4 degraus tarifários. Diminuíram obras e aumentaram o pedágio. Camila, inteligente, fez uma logística no artigo lado mas sua tese é indefensável. Abriram mão das ações e levaram 18 anos de desequilíbrio para a casa sem contestação. Ótimo acordo. A Via Pá tem mais de 100 quilômetros de obras para fazer ainda nos próximos 5 anos. Obras que já pagamos. O que será introduzido nos contratos com a aprovação? Pretexto é falso. Eles não querem disputar a concorrência. Para ele, provação é igual a prorrogação. Desculpa que eu errei aqui. É prorrogação. Então, para ele, vocês não querem disputar a concorrência. Não, a questão da concorrência, isso é um direito do Estado. O Estado, eu sempre falo aqui nas minhas palestras e nas pessoas que me perguntam, a opção de repactuar o contrato ou não é do governo do Estado e governo federal. Que, no nosso caso, 80% são rodovias federais. Isso é uma opção de governo. E mais ainda, é uma opção de sociedade. A gente tem que consultar a sociedade de forma democrática e questionar tecnicamente qual a melhor opção para cada caso. Cada contrato de concessão, são seis ao total, é um contrato individual. Então, nós temos que discutir isso com a sociedade. Então, a Viapar, ela é adepta à audiência pública, consulta pública de uma forma legal e técnica. Esse é um ponto importante que a gente defende. Quem vai falar que deve ser repactuar ou não é a sociedade. Para mim, não é a Viapar, com certeza, e não vai ser o governo do Estado. O governo do Estado vai ouvir, garanta você, o governo vai ouvir o que a sociedade quer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o Homero comentou, que foram retiradas as obras, de forma alguma, foram repactuados investimentos ao longo do contrato. E ou, aconteceram diversos desequilíbrios. Esse primeiro desequilíbrio que ocorreu no início do contrato, sabe o que aconteceu? Nosso contrato tinha 3,5 bilhões de investimentos e graças a esse desequilíbrio no início do contrato, 1 bilhão saiu do contrato para reequilibrar. Então, o grande malefício desse desequilíbrio foi a resultante retirada de investimentos. Houve, sim, retirada de investimentos. Eu não nego, não, mas foi uma decisão unilateral do Estado que provocou um grande desequilíbrio. E nos outros aditivos, o que aconteceu? Isso foi ajustado de alguma maneira. O aditivo de 2000, ele foi, a tarifa de passeio foi recomposta e a tarifa de caminhão, ela foi, teve uma redução de 15%. Então, no Paraná, é o único estado onde a tarifa de caminhão é menos 15% em média, no nosso caso, a Via Parra, do que no resto. Então, as tarifas foram recompostas parcialmente depois de 18 meses, quase dois anos. Esse é um ponto muito importante. E terceiro, ele falou sobre degrau. Realmente, foi aplicado um degrau no ano passado e tem mais três degraus. Esse degrau, junto com o reajuste que a gente tem direito, no ano passado, a gente calibrou esse degrau para que esse degrau fosse praticamente a inflação acumulada. Então, a gente também está antenado nesse ponto para não promover um valor mais alto para o usuário para ser encaixado na inflação acumulada. Então, no ano passado, a gente teve um degrau com o reajuste. Nosso reajuste praticamente não está acompanhando a inflação nos últimos anos. Calibramos para dar uma inflação acumulada. Então, a gente está antenado nisso também. Agora, a retirada de obras não ocorreu. Ocorreu sim no primeiro desequilíbrio e isso ocasionou realmente uma retirada de investimentos. Está certo. Aí, esse foi o Camilo Carvalho, que é presidente da Via Parra Carioca, concessionárias de rodovias que atuam aqui na nossa região, falando aqui no Jurássica e Pampa ao ouvinte Jovem Pan. Quero agradecer ao Agnaldo, agradecer ao Ângelo. Camilo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. O espaço está aberto sempre aqui. É um canal de comunicação que a gente gosta de abrir aí, justamente nesse horário, 3 milhões e meio de pessoas ouvindo a Jovem Pan. Então, é um espaço para esclarecimento mesmo a respeito de todas as coisas. Muito obrigado. Boa noite, ouvinte. E mais uma vez, agradeço o espaço democrático cedido aqui para a Via Parra.